salve galera pessoal do canal dicas e pescas hoje eu tô aí para dar mais uma dica para vocês tá agora vou mostrar pra vocês aí uma limpeza básica para rolamentos e carretilhas tá sei que muitas vezes a gente para pescar e tal e a gente acaba não fazendo a lição de casa vamos dizer assim então eu vou mostrar pra vocês aí com alguns produtos de fácil acesso um bicho de sete cabeças e que você possa manter seu rolamento por mais tempo com aumentar a sua vida útil para arremessos e tal você não tem que ficar comprando rolamento está então siga as dicas aí tá e mantenha só seu equipamento sempre em dia uma boa noite vai fazer um uma limpeza nos rolamentos é aqui eu tô com a minha carretilha aqui já usei algum tempo e essa dica eu dou é no caso se você tiver desembarcado mas dá para fazer embarcado né mas é como há muitas peças pequenas eu acho meio que você tem que tomar muito cuidado para não perder algumas peças tá bom isso aqui é o básico do básico para você manter aí um arremesso perfeito e perfeito e não tem nenhum problema mais com sua carretilha ou como foi mostrado na foto acabar ficando aquele jeito aí o seu rolamento e fazendo a troca precoce é do equipamento tá no caso rolamento tá bom é quando que você percebe que o que você vai ter que fazer essa limpeza bom para água salgada geralmente na terceira ou quarta vez o ideal é que você pelo menos faça isso tá de básico não deixe muito tempo é ou então quando você perceber que na hora do arremesso a sua carretilha tá fazendo barulho você tá arremessando a linha tá saindo do distribuidor do carretel e tá ela tá fazendo um barulho estranho então vamos lá bom primeiro que você vai retirar é esse aqui né eu vou falar dos componentes de limpeza tá gente olha você pode usar o óleo diesel você pode usar é gasolina na hora da pescaria tá o que eu falo primeira tapa aqui ó mola e aqui dentro ó não sei se dá pra você pegar legal mas ela tem um componente aqui dentro que é onde faz o freio tá gasolina querosene fluido de isqueiro eles são muito rápidos pra você quando você coloca a a o rolamento ele seca bem rápido tá depois que você tira ok aqui no caso eu tô usando o óleo diesel o óleo diesel ele penetra e demora um pouco mais para secar mas você coloca que nem aqui um papel absorvente rapidinho ele sai e não tem problema porque como ele disse ele é um óleo e super fino tá bom aqui eu retirei o carretel ele tem esse aqui no caso tem mais um rolamento são compostos de três você para ele aqui tá e vou retirar esse daqui de dentro você consigo retirar ele aqui ó tá aqui o meu rolamento esse aqui o da sintonia fina geralmente é o que mais dá problema tá então eu já mergulho aqui no óleo diesel deixo ele lá ó porque vai penetrar o óleo diesel vai penetrar e vai retirar as impurezas aqui colocar um pouco até mais para cobrir bem o rolamento como eu falei querosene e gasolina é tudo certo tá eu tô usando aqui o óleo diesel que é o que eu tenho a mão aqui na hora para poder fazer não é nenhum problema já nesse daqui do carretel como ele já tá aqui fora eu também já vou aplicar um pouquinho esse não sofre tanta influência mas é bom colocar vou colocar uma gota aqui ó para ele penetrando se tiver alguma sujeira vai sair mais um rolamento é o que fica aqui tá que é o da tampa lateral muito cuidado ó essas peças pulam gente tá então você tem que ter muito cuidado é bom o ideal é que você coloca até o dedo na frente essa daqui é uma trava aranha ó se ele tirar mas acontece muito também com a outra com a que é uma trava comum essas dificuldades é onde acontece o problema da da do rolamento pular e você perder né saiu vou deixar mergulhado e vamos ver aqui dentro também tem um outro componente que é onde quando encaixa aquele pedaço aqui da aqui da o carretel ele tem uma lona aqui e aqui tá nesse orifício aqui aproveitando que o carretel que tá fora né eu vou pegar um outro papel aqui ó e vou dar sempre uma limpada aqui é sempre bom olha só certo isso também atrapalha com arremesso a sujeira é o próprio guia limpo aqui vamos limpar aqui aqui atrás beleza bom geralmente eu deixo por cerca de uma hora duas horas ela aqui dentro tá pra ver se vai sair alguma sujeira tá eu tô vendo que uma delas tá saindo alguma coisinha ali eu escutei um barulhinho realmente não sei se eu vou conseguir colocar pra vocês verem vamos ver deixa eu ver chegar mais perto vou afastar essa aqui que não é essa ó vou chegar bem pertinho aqui no máximo que der gente tá vendo aqui ó tá saindo uma sujeirinha aqui nesse canto aqui ó tá então vou deixar um pouco mais de tempo pra o óleo penetrar legal e eu vou mostrar depois como é que a gente faz vamos dar uma pausa daqui a pouco eu volto pra mostrar se o rolamento saiu sujeira ou não bom já voltamos né é não tá saindo nada ficou aqui por cerca de uma hora não tô vendo nenhuma sujeira a mais né e o que que eu vou fazer agora bom essa parte é muito importante é eu posso usar a minha pinça mesmo normal mas eu vou usar o palito que é mais prático esse palito assim é um palito aí que você compra aí no supermercado pra churrasco né e ele serve certinho eu pego aqui a minha a minha meu rolamento dou uma pressionada e faço isso aqui ó dou uma rodadinha mergulho de novo pego mais um pouco de óleo aqui dou uma girada legal mesmo ó o barulho o barulho gente tem que ser assim ó contínuo colocando o microfone tá não sei se deu pra pegar legal quando tem algum problema eu já vou deixar ele aqui ó vou deixar pra secar em um papel ok deixar aqui do lado pra vocês verem e vai ficar aqui onde como eu falei o óleo demora mais pra sair um pouco mais mas não tem problema a gente ó dá uma pressionada deve tá notando lá que tá molhando lá naquele pedaço lá tá vendo tá mesma coisa tá ó aí retirando tudo que tem de sujeira engraçado que eu rodei né e tal e ó lá eu vou pegar aqui ó tá sujo então realmente tinha alguma sujeirinha e tá saindo no papel ele é bom por causa disso absorvente pode fazer com a gasolina que ele usa é a mesma coisa também tá gente não é porque seca mais rápido que não vai fazer ó mesma coisa esse ó o barulho tá exatamente igual então os rolamentos não estão danificados tá podem estar mais livres né foi pela ausência do óleo do óleo de rolamento que eu vou colocar aqui dou mais uma mergulhadinha mais um giro ó aqui ó comparar o barulho movimento o som contínuo então quer dizer que o rolamento está bom vamos tirar isso de lado não saiu muita sujeira graças a Deus é porque a gente também como eu já tenho a experiência né faço limpeza de carretilhos inclusive adiantar e já falar pra vocês que eu faço a limpeza lubrificação manutenção em carretilhos molinetes então a minha com certeza eu já tinha certeza que não ia ter alguma sujeira podia aparecer e agora eu estou apertando aqui dois lados para vocês terem uma diferença ver a diferença de um rolamento para o outro tá esse é o que estava dentro vou deixar separado aqui e olha só e esse é o que estava aqui na sintonia fina no papel não sei se vai dar para anotar legal né mas eu vou tentar deixar no máximo de luz o que estava na tampa lateral está super limpo e o que estava do lado de fora olha a sujeira que é o da sintonia fina então quer dizer isso aqui parece que não mas já interfere no arremesso tá bom agora aqui é o do carretil do carretil ele não é tão significativo mas deve ser cuidado por quê vou mostrar uma coisa para vocês aqui coloque ó aqui eu não preciso colocar nada eu vou ter que fazer uma girada certo fez a giradinha legal você vem aqui com um papel limpo e dá uma secada em volta tá se fosse a gasolina agora estaria seco não teria problema mas ó vou colocar aqui no microfone não sei se dá para pegar direitinho movimento contínuo e ele está perfeitamente limpo olha só não saiu nada ele quase não tem contato então não tem tanto problema tá limpo essa parte aqui é efetuada o que que eu vou fazer agora eu vou pegar óleo específico para rolamento mas se você não tiver você pode comprar em essas casas de ferramentas odontológicas tem um óleo muito bom que é usado para esse tipo de rolamento também tá eles usam aquela maquininha que faz aquele barulho na boca da gente né insuportável é é é muito bom e você pode usar sem medo também se não tiver o óleo cinja tá ele é um pouquinho mais grosso mas depois com dois, três arremessos o seu rolamento fica soltinho livre perfeito para protegir então esse aqui como já está pronto simplesmente eu venho aqui ó apenas uma gota é mais que o suficiente ó você joga um pouquinho para o lado boa dá uma giradinha e acabou já está lubrificado o seu rolamento ok próxima etapa o da tampa já está seco cadê aqui ó eu dou mais uma secada extra para ver não saiu mais óleo perfeito como eu já é como eu já expliquei o óleo diesel não tem nenhum problema por ser um óleo né ele é um óleo muito mais fino só que não é o caso aqui para o rolamento precisa do óleo de rolamento a gente coloca uma gota aqui desse lado eu gosto de fazer assim dos dois lados tá para proteger ok coloquei coloquei o óleo aí eu coloco ele aqui na tampa dou uma girada desse lado dou uma girada desse lado coloco ao contrário dou uma girada desse lado ok então ele já está com óleo já está o jeito o que eu faço aqui para não ter mais problemas venho na minha tampa lateral coloco pego aqui a a bendita da aranha coloco aqui pressiono coloco no lugar até o final para não ficar distanciado com o firo aqui até o finalzinho pronto o meu carretel o meu carretel também eu já coloco no lugar porque ele também já está pronto passo aqui o meu líder que vai ficar guardado com o meu carretel com o meu carretel maravilha feito agora aqui vou dar uma limpada aqui para ver como é que ele realmente está já está mais limpo por fora coloco coloco a gordo de olho aqui outra aqui e faço penetrar o olho do lado do outro do outro e de volta para o seu lugar coloco a mola colocar da mola colocar da mola a nossa tampinha na hora da rosca tomar muito cuidado ver se não coloca em rosca torta para não comer porque isso aqui porque isso aqui geralmente o alumínio é plástico ele come estraga e já é tá vamos ver aqui vou apertar um pouquinho está certinho vou acertar minha linha já está livre e é isso aí galera está feita aí a limpeza do rolamento pronto pronto para outro lembrando aí que eu faço limpeza de carretilha ou inete faço manutenção também faço lubrificação se precisar sou daqui da Baixada Santista preço acessível também se inscreva no canal curta essa página no facebook dá uma olhada no nosso blog rivalribas.blogspot.com.br siga-me no instagram no twitter e também baixe nosso aplicativo é isso aí galera um abraço tchau 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 tchau